Olá, que Deus abençoe você. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui para mais uma oração da noite especial. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um abraço para todos que oram comigo aqui diariamente e um abraço especial para todos os que estão escritos aqui no nosso canal. Se você não é um inscrito, eu convido você antes da oração a clicar no botão abaixo do vídeo aqui, inscrever-se. A partir do momento que você se inscreve no nosso canal, você se junta aqui a milhares de pessoas que têm sido abençoadas com as orações que colocamos aqui diariamente. Então se inscreva, eu tenho a certeza absoluta que você vai gostar. Acione também o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui. Antes da oração, eu tenho um versículo da palavra de Deus para essa noite. Êxido capítulo 23, versículo 25 que diz Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água e tirarei de vocês todas as doenças. A nossa oração da noite especial será para que Deus abençoe você e também a sua família e tire todo o mal. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo que agora nós entramos na tua presença para a nossa oração da noite especial. E nós aqui louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Por que somente o Senhor é que tem o poder para ajudar aquele que está desesperado, aquele que está aflito, aquele que para o mundo é considerado como uma causa perdida. Então, nessa noite, eu peço uma benção especial para essa pessoa, que ora comigo aqui todas as noites, que meu Pai, todas as noites está buscando, e muitas vezes até com lágrimas, a tua ajuda, a tua bênção, o teu poder, a tua resposta. Então, venha meu Pai, venha meu Deus operar o milagre na vida dessa pessoa. Venha, venha meu Deus tirar essa doença terrível que está no corpo dela. Venha libertar o familiar do vício que está acabando com a vida dele e com a família inteira. Venha, meu Deus, transformar aquele coração duro De pedra Aquele coração egoísta Aquele coração mau Venha transformar aquele coração Em nome de Jesus, meu Pai Venha ajudar essa pessoa A sair das dificuldades financeiras Dos empréstimos que ela fez e agora não consegue pagar Das contas atrasadas Venha, meu Deus, ajudar essa pessoa Que tem sido ameaçada Que tem sido perseguida Que tem sido caluniada Ah, meu Deus, que nessa noite A tua bênção venha sobre a vida dessa pessoa Em nome de Jesus Eu apresento aqui, meu Deus Os pedidos de oração Que o teu povo deixa Nos comentários aqui do canal Então que nessa noite Cada um Que deixa o seu pedido de oração Possa ser visitado E abençoado Eu também oro Como sempre eu faço Pelos sustentadores da obra de Deus Cuida deles Pois eles têm sido De grande ajuda Na obra do Senhor Nessa madrugada Abençoa Abençoa essa pessoa Que ela tenha um sono abençoado E que ela acorde pronta Para ter um dia de vitórias Esse que trabalha Que a tua bênção e a tua proteção Esteja sobre a vida dele Entregamos ao Senhor todos os problemas As preocupações As angústias As dificuldades E estamos certos De que o Senhor já está Abençoando Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo E você que crê Diga, eu creio Respira fundo E diga Graças a Deus Graças a Deus Colocamos A nossa vida Nessa noite Nas mãos de Deus Muitas pessoas Elas sentem um desejo De colaborar De ajudar aqui o canal Porque elas veem aqui Uma sinceridade E você que acompanha As orações aqui do canal Você vê que nós Não estamos aqui promovendo O nome de uma igreja De uma religião E nem o nome do pastor Nós estamos aqui Nós estamos aqui por causa Daqueles que estão sofrendo Então muita gente Gosta Aprecia Esse trabalho Esse canal E quer ajudar Se você é uma dessas pessoas Você pode ajudar Como? Se tornando Um sustentador Da obra de Deus O sustentador O sustentador É aquela pessoa Que compartilha As orações Aqui do canal Depois de ouvi-las Para ser um sustentador O que você faz? Primeiramente Você escreve aqui Nos comentários O seu nome E depois a frase Eu quero ser um sustentador Ou uma sustentadora Da obra de Deus Eu vou colocar o seu nome Aqui no livro E olha que tem Olha já tem milhares de nomes Aqui hein Nesse livro No livro dos sustentadores Da obra de Deus Que eu oro sempre Aí depois O que você faz? Cada oração Que você ouvir Aqui no canal Você compartilha Então você pode Compartilhar Lá no WhatsApp Você participa De algum grupo Qualquer grupo Grupo do trabalho Grupo da família Grupo grande Grupo pequeno Tem importância Você compartilha Lá no grupo Você pode também Compartilhar No Instagram No Facebook Você pode também Colocar lá no status Do WhatsApp A pessoa vai lá Entrar no status Aí ela vê lá A oração E talvez É a oração Que ela está precisando Pronto Você faz isso Todos os dias E assim Você será Abençoado E estará sendo Um instrumento Nas mãos Do Senhor Jesus Então se você Sente Escreva o seu nome Aqui embaixo Que você quer ser Um sustentador Eu vou colocar O seu nome No livro Aqui dos sustentadores E começa a partir De hoje mesmo A compartilhar As orações Do canal Eu vou ficando Por aqui Não esqueça Por favor De dar o seu gostei Clicando Na mãozinha Aqui embaixo Do vídeo Amanhã Eu estarei de volta No mesmo horário Com mais uma oração Da noite Especial Fica com Deus Tchau Tchau Tchau